Abre-se as cortinas para um novo mundo, rasga-se o véu da soberania, e o negro que um dia foi escravizado, tornou-se passado de um povo marcado pela judiaria. Eu que sou bisneto de escravos negros, e que por ser negro também fui escravo, mas reencarnado em um ventre livre, foi que obtive um mundo sagrado, hoje canto livre como a natureza, com a plena certeza de um sonho alcançado. Ainda trago estampado no meu rosto traços genéticos que não sairão jamais. Eu sou um soldado que continua no posto, guardando a honra dos avós de nossos pais. Sou as barcaças de tantos navios negreiros, que naufragaram trazendo negros cativos. Eu sou o tronco que restou nos cativeiros. Eu sou a história, nas folhas de um novo livro. Talvez por isso, Maria tirou do ventre alguém para ser salvador, comungando paz e amor entre o bondoso e o teatino. De São Gabriel, um menino surgiu como trovador. Na sua sina de poeta, honrando a conduta reta, tornou-se o negro cantor. Meu grande amigo Morim, vejam que coisa bonita. Eu estava no meu rancho e recebi uma visita. Quem honra eu abrir as portas, pra receber o Eguita. Pra receber o Eguita, e que baita satisfação. Agradeço o Macedinho, de alma e de coração. Eu que trago nas minhas veias, o sangue de um velho peão. Sou gaúcho e meu orgulho, por mais puras tradições. É gaúcho e teu orgulho, a da mais pura tradição. Chapéu quebrado na testa, tu foi criado em galpão. E fez a tua história, no lombo de um redomão. No lombo de um redomão, e eu grandei pelos rodeios. Na gaita, nos cursos do Macedinho, ela vai fazendo o floreio. Eu nascei e fiz a história, fazendo as minhas garruxadas. Passando pelo Rio Grande, junto com a garruxada. Fazendo as minhas garruxada, nas filmagens de TV. Com este jeitão de gaúcho, honrando o teu CTG. E hoje saiu do galpão, para a capa deu um CD. Pra um acabado um CD, eu fico muito obrigado. Pelo amigo Borinho, me dando oportunidade. Esse grande filmador, da nossa grande cidade. Fica meu erço largado, com uma bonita homenagem. Como bonita homenagem, a trova chega no fim. E eu também vou agradecer, o grande Valdir Borim. O que ele faz pelo Higuita, é igual tu fazer por mim. O que ele faz pelo Higuita, é igual tu fazer por mim. Gracias.